A gente tinha falado aqui na semana anterior, né, a essa que passou agora, que o Paulo Angione tinha prometido reforços de expressão com nomes conhecidos no mercado. Parece que veio o Mancini aí já confirmado, né, dito não estar no site oficial do Bahia ainda, mas é certo. E o Cleberson, ex-Flamengo, também uma dúvida. O que você acha desses nomes? Acho ótimos, ótimos jogadores. Para o que o Bahia tem, engraçado que a gente ouve o torcedor reclamando, o Bahia contratou Elias, o Bahia trouxe Elias, o torcedor até gostou, mas está trazendo o Cleberson, jogador pentacampeão pela seleção brasileira, não é velho não, jogador de 32, 33 anos de idade, ainda dá para render muito o jogador que faz aquele meio de campo ali, o terceiro homem do meio de campo, o Mancini pode fazer até o quarto homem do meio de campo, pega bem na bola, a bola parada do Mancini é muito boa, ah, mas não estava jogando, não era titular do Flamengo, o Cleberson não era titular do Atlético Mineiro, o Mancini, mas são jogadores de categoria, qualidade técnica, às vezes você precisa disso, ontem nós vimos isso em campo, no time do Bahia, jogadores erram muito passos dentro de campo, então você tem Cleberson, tem o Mancini, dá qualidade e tem outra Juliana. O adversário quando vem jogar, por exemplo, o esporte, vão jogar lá no Bahia, olha para o time do Bahia, ali na relação, na prancheta, não vê ninguém conhecido, ou poucos conhecidos, quando ele vem e vê Cleberson no Bahia, vê Mancini no Bahia, já muda a postura, até o próprio jogador já vai respeitar mais o time do Bahia, então gostei muito dessas duas contratações, e tomara que eles cheguem aqui bem, com vontade de jogar, motivados, para ajudar o time do Bahia, isso foi a parada de prazer.